Olá pessoal mais um vídeo aqui do Titi Clash e pessoal vídeo de hoje aqui vou falar um pouco sobre o Adrenaline 7 tá eu vou demonstrar para vocês aí a instalação do Adrenaline 7 aí no seu PS Vita é com isso pessoal é hoje vai ser só basicamente algumas dicas configurações para vocês utilizarem aí é no seu PS Vita é e é em seguida sexta-feira se der tudo certo vou estar fazendo uma live para demonstrar aí o novo projeto aí de customização do canal que no caso eu vou apresentar alguns jogos de PS1 que eu eu fiz aí alguns é e vive um pouco passado né de tipo colocar aqueles eboots né bem configuradinhos com com capa o ícone bonitinho lá e tudo na Adrenaline tanto é que também os jogos também estão em português tá português tipo legendados dublados então bem legal vai ser um pack aí tanto para PSP tanto para PS Vita tá eu vou deixar alguns jogos aí especiais para PSP é eu vou fazer um vídeo separado também porque o o PSP ele não tem o botão R2 L2 é suporte a touch nem nada então alguns jogos de PS1 nele como o caso de é medalha de um medalha of honor e outros jogos não ficam legal nele mas GTA 2 também então vai ser alguns jogos que é bem legalzinho que eu vou deixar para ele mas aí a lista completa você vai poder colocar qual jogo você quiser então vou ensinar aqui beleza então vamos lá pessoal aqui eu tô mostrando para vocês a pasta do PSP emu tá que é uma pasta aí do de sistema do PS Vita é o arquivo de firmware que é o 661 e o Adrenaline 7 é lembrando que mais sua frente eu vou trazer também é vídeos aí de GPET então já estamos utilizando o Adrenaline mais atual possível que é esse todos os créditos aí para o de flow tá poder falou aí que fez esse trabalho maravilhoso aí com o GPET alguns jogos funciona na resolução nativa do Vita e vamos lá pessoal vamos lá é eu já tô com o meu Vita conectado aqui então vocês podem ver que tem as pastas aqui tá deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês verem então é tô com o meu PS Vita vou mostrar para vocês aqui meu PS Vita aqui vou demonstrar muito né só para vocês verem aqui é no PC aqui mesmo a gente tem essas pastas aqui que é a PSP emu tem aqui o 661 e tem o Adrenaline certo então vou abrir uma outra pasta aqui para vocês verem e na outra pasta aqui eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho então aqui pessoal é aqui é meus arquivos tá então no caso aqui eu vou passar o VPK para a raiz do cartão beleza vou passar até essa esse 661 também para a raiz do cartão os dois tá então esses dois aqui eu vou mover para a raiz tá então a raiz do meu cartão aqui da unidade USB daqui do lado vocês estão vendo aqui unidade de USB e então vamos ver para cá então ele vai copiar esses dois arquivinhos então vocês podem ver que eles estão aqui ó vou mostrar para vocês desculpa aí a qualidade não tá muito boa vamos ver aqui deixa eu aumentar aqui para vocês verem então vai estar aqui ó Adrenaline e o Adrenaline 7 e o 661 e com isso também pessoal vai ter uma pasta chamada aqui PSP emu é essa pasta como eu falei é de sistema eu quero que vocês se vocês com certeza vocês têm essa pasta tá então essa pasta PSP emu vocês excluem ela tá ó vocês vão excluir porque você excluindo essa pasta ela vai ficar visível a partir de agora para você ela não vai ficar mais oculta isso vai ser importante que você quiser passar jogos entendeu e essa pasta que é limpa tal é limpa não tem nada é não gosta de colocar nada não porque é legal entregar limpo assim né é sem servidata sem system então eu deixo nas pastas dos dos plugins aqui tudo tudo a tudo limpo a diferença é essa você tem que excluir e criar uma pasta PSP emu aí tá só vocês fazer isso aí com a com a pasta PSP emu e mover aqui para o PS Vita de vocês para raiz do cartão também beleza só moveu aqui ó você pode ver que ela já tá aqui só arrumar para vocês ver então tá essa pasta PSP emu você fazendo isso a partir do momento ela vai ficar visível e é você vai ter que precisar liberar as pastas ocultas do PS Vita tá é com essa pasta dá certo beleza então pessoal basicamente é isso tá então agora eu vou mostrar para vocês no Vita a instalação a instalação é e a configuração do adrenalina beleza pessoal agora aqui no PS Vita tá voltando aí a tradicional aí no jeito que eu faço vídeos no canal é até desculpa aquele jeito de eu fiz fazer vídeo achei que ia ficar legal mas se não ficou peço desculpas é aqui pessoal a gente vai vir aqui no Vita Shell que eu também poderia ter espelhado a tela minha do PS Vita mais vou fazer um outro vídeo para isso beleza então eu vou vir aqui é em 1x0 tá porque foi onde eu passei que a raiz do meu cartão e você vai ver que vai encontrar aqui os arquivos tá então você vai vir aqui que vai encontrar o Adrenaline 7 é só vocês virem aqui e instalar ele tá é é é bem bem simples essa instalação mas é algo que só para ajudar as pessoas que tem mais dúvidas e tal né então está ali o Adrenaline a partir do momento que eu instalei o Adrenaline ele vai gerar uma bolha aqui tá vendo então gerou essa bolha aqui tranquilo é aí você fala pô não funcionou e tal quer ver porque se eu entrar aqui ó ele não vai funcionar entendeu o que ele vai dar para você ó ele vai aparecer aqui ó ó presta se você instala se você tiver com a versão vc tá o foco aqui tá vendo ó pra você pressionar o x pra instalar a firmware 661 se eu apertar isso aqui ele vai dar erro ó tá vendo ó ele vai dar erro aí você vai ter que sair com existe aqui porque pessoal aquele é deixa eu focar aqui beleza aquele do Adrenaline lá ele não tá não tá é você não colocou no caminho certo entendeu então por isso que é importante você seguir os passos eu mostrei aqui o que você não pode fazer tá é você instalou aí o vpk vai ter um arquivinho aqui ó que a gente passou junto lembra que é um arquivinho aqui 661 esse arquivinho aqui você vai apertar segurar aqui o portal quadrado em cima dele aí apertar o triângulo apertando o triângulo você vai vir nessa opção move aqui ó mover vem aqui vai vir a copiado um arquivo fazendo isso você aperta você vai vir aqui em cima na x0 bem em cima na pasta app tá vendo o x0 app e aqui você vai procurar uma pasta que ela gerou quando você é instalou vpk e qual que foi essa pasta foi essa pasta aqui ó psp emu cfw beleza você vem aqui para x e aqui se aperta o triângulo e aqui você vem colar então o arquivinho vai estar aqui dentro tá 661 ele tem que ficar aqui dentro nesse caminho o x0 app psp emu cfw beleza após você fazer isso que que você vai fazer você vai ver que agora ele vai dar certo vem aqui no adrenalina aí ele vai pedir para você confirmar novamente a primeira tal eu aconselho pessoal se vocês for fazer esse esse procedimento vocês estejam com seu psv também carregado tá acima de 50% pelo menos para é que é um processo de instalação você vai instalar o psp aqui no seu psv o emulador de psp que na verdade é nativo entendeu só que o adrenalina ele pode se considerar um emulador porém é em cima de algo que já existe que é exemplo o psp já tem no psv tem entendeu então tipo assim é é algo nativo o nome do emulador por adrenalina porque precisa disso porque quando você comprava os jogos lá no seu na sua loja do da da psn lá não tinha adrenalina entendeu por isso que é um emulador trabalhado só que em cima de algo já existente então por isso que é nativo por isso que funciona tão bem também jogos de ps1 que sim é um emulador e jogos de psp que é de forma nativa beleza depois que instalou pessoal vocês vão apertar o x ó carregou tudo esse negócio aqui você apertar o x aqui você apertou x é só você esperar que ele vai reiniciar e vai fazer é esse barulhinho nostálgico aí do psp aí aqui você vai configurar tudo normal entendeu colocar aqui no exemplo colocar sua região por exemplo português aqui como o meu psv é japonês então apertar a bola tá vendo aperta a bola para confirmar depois a gente arruma isso aí aqui a gente coloca o horário provavelmente é de são paulo aqui acho que é um ver acho que é pra cá chegou são paulo aqui beleza então apertou que botão a frente o horário já puxa certinho beleza 10 e 9 aqui no horário aqui você coloca o nome tá é pode colocar o nome que você quiser apertar a bola né sempre confundou os nomes que eu vou colocar o nome beleza pra esse aqui de clash beleza aí voltou aqui e aqui lista de configurações e beleza pessoal já estamos com o psp pra gente não tem que ficar esse negócio chato tá vendo se apertar a bola tá vendo já tá com seus jogos aqui tranquilamente é pra você ficar trocando aqui só você apertar o select aqui tá e você vai vir no adrenalina aqui no vsh menu então sabe aqui nesse recover menu vou vir aqui no recover menu é só pra quem quiser tá pra quem também não é vou explicar porque eu tô fazendo isso aí depois mostra pra vocês aí você vai vir nessa opção aqui pessoal é de registre esquece aqui registre hacks beleza serve nessa opção aí aqui você vai vir nesse botão aqui tá vendo botão é o botão a se corrente zero a apertar o x nele tá vendo aí ele pede pra confirmar tá vendo x ou bola tá vendo bola se você quer ó o x se eu quiser que confirma que é tipo aquele modelo japonês sabe é no japão é no japão é nos países orientes se você aperta bola ele vai confirmar aqui na américa e tal no no ocidente se aperta x ele confirma e bola retorna entendeu então você deixa o x aqui ó certinho volta com o back e você pode sair aqui das opções tá agora você vai ver aqui que ele vai fazer o boot novamente e agora se apertando x ele vai confirmar tá vendo confirmou aí fica melhor tá ficou um negócio esquisito de confirmar e tal beleza pessoal é só isso então eu vou mostrar só que a última configuração que a parte de controles então você vai pressionar aqui com adrenalina ligado até vou mostrar de novo até você vem com essa tela só você vai pressionar aqui em cima dele vai aparecer as opções aqui da adrenalina aí aqui vai ter todas as opções também aqui aqui pra cá tem o de flow tal que é o adrenalina de sete esses sete aqui que eu quando apertei vim pra cá tá então você vai vir aqui com o botão aqui em cima vim de novo e aqui você escolhe os filtros tá aqui você por exemplo pode deixar o o advance a que é o melhor tá mas aí você pode testar qual que você quiser eu sempre uso esse advance a mas existem outros filtros aí aqui pode deixar do mesmo jeito aqui você não precisa mudar aqui do ps1 mais pra frente vou mexer mas aqui você consegue também mudar a largura colocar do seu jeito aqui a do ps1 tá e aqui pessoal tem um vídeo no canal sobre isso vou deixar um card que é como você trocar é exemplar eu tenho jogos da 1ma 0 que é o meu cartão da sony até um cartão da sony de 16 gigas então eu vou deixar um card aparecendo aqui vocês vão entender o que eu tô querendo dizer então quer ver eu vou colocar aqui ó ó o ma 0 também coloquei o ma 0 da memória card aí pode deixar e já era feito isso eu vou apertar a bola aí se você vir aqui agora ó vai estar os meus jogos então pessoal esses são os jogos que eu vou estar deixando aí pra vocês é em outro vídeo tá eu vou fazer igual falei vou fazer uma live sobre isso é vão apresentar esses jogos mostrar pra vocês e esses jogos aqui é tão bem legais então aqui a gente vão apresentar os jogos do crash bandicoot o crash bandicoot racing né é aí vem aqui o megaman x6 resident evil então tudo com a capinha personalizada finalizada ainda leve 3 é grande então eu vou falar os jogos que estão em português que eu sei tá desculpa aí o crash bandicoot ele tá dublado tá o racing aqui é o megaman x6 dublado também ou dublado legendado tá é resident evil dublado tá bem legal resistivo 3 é ainda leve em 3 legendado grande a legendado final fantasy legendado spider-man legendado 2 né é resident evil primeiro aço aí tá dublado medal of honor esse aqui tá legendado se não me engano ou deve estar legendado esse verdade legendado aí vem o crono cross legendado yugioh legendado revest moon reservado é reservado legendado present evil acho que tá legendado também drive 2 legendado lily city também legendado de novo crisis dublado 1 e o 2 tá dublado também aí vem aqui o bomber race é isso aqui não sei se está então isso aqui tem que ver é dublado tá isso aqui é resident evil 2 então tudo com a sua capinha tudo personalizado o x4 aí dublado também rockman o spar ele não tá dublado tá em inglês tá gta 2 eu acho que também tá em inglês do que no quem também em inglês silent hill dublado diábol acho que é o crash best quem tá em inglês é esse crash é esse que é o 3 tá tá legendado castrovanha dublado o crash bandicoot 2 dublado esse acho que tá legendado o bomberman e o crash aqui primeirão aqui tá em inglês né eo sorrivel é só fiquem sorrivel né falei errado leg só fiquem sorrivel tá dublado então aqui pessoal total de 32 jogos cada jogo tem também o boot dele tá é se você vê aqui um boot incrível é desses jogos é eu tinha até mostrado um do bomberman e tal todos os jogos vai ter esse esse essa questão do boot né se você apertar aqui exemplo é do que no quem ele vai aparecer aqui ó a cena do boot atrás tá antes de ir pro jogo então também bem bonitinho para cada um eu fiz isso é é uma customização entendeu é uma coisa assim não é uma coisa que não há tal é uma coisa simples tá mas é a coisa com coração e quem gosta de personagens não sabe disso né então é mais à frente essa semana ainda tá vai ficar disponível aí no canal lembrando que sexta-feira vou tentar deixar já disponível para cada um aí tá igual final fantasy que também ó mesmo jeito tá então pessoal muito obrigado fico muito feliz aí vocês têm curtido o vídeo é e para mais detalhes aí mas é mais dúvidas tá que vocês tiverem aí é só vocês falarem aí no comentário tá me falem o que vocês acharam do vídeo e tamo junto e até a próxima e aqui vai passar também o o os membros do canal tá logo após aqui o final do vídeo e depois dessa música nostálgica e aí e aí Legenda Adriana Zanotto